Oi gente, tudo bem? Bom, eu também vim aqui mostrar a minha pequena coleção de canecas como a Angela. Eu vou começar com essa daqui, ó. Essa daqui é da Trateng, que é uma construtora, foi de um concurso cultural, que você tinha que contar a sua história de vida. Daí eu ganhei ela. Ela é bem simplesinha, ó. Ela só tem esse logo da construtora e atrás não tem nada. Essa daqui, como a Angela disse, todo promovolta tem ela, que é da Tritone. Na verdade eu tinha duas, só que a alfândega na casa da minha sogra ficou com uma. Essa daqui também, da Black, acho que é Black, que é a mesma da canequinha da Nossa Senhora que a Angela tem, só que é a minha coleção samba. Ela é toda desenhada por completo. Tenho essa daqui, que é do site eacamisetes.com, que é uma caneca térmica. Ela tem, não dá pra ver mais, aqui tem um desenho do Snoop e aqui outro desenho do Snoop. Quando você coloca água quente, esse preto sobe e fica tudo branquinho também. Tenho essa daqui, do Harry Potter, que é do Mapa do Maroto, ó. Eu que personalizei ela no site da Cupus, que eu e a Angela ganhamos juntas. Tenho essa caneca aqui, que eu ganhei num sorteio no Facebook, tá escrito Diva, não bebe, degusta. Ela é muito bonitinha, ela é bem simplesinha, mas é charmosa. Tenho essa daqui, que eu ganhei num sorteio de Dias dos Namorados no Facebook, que veio essa, da Geisha, e essa daqui, do Opala Corsair ou algum carro assim. Ela é vermelhinha por dentro e a outra é azul, que eu acho muito bonito delas. Tenho as minhas duas canecas da Doutor Opter, que é a verdinha, ó. Eu ganhei duas, ganhei uma no meu nome e uma no meu do Morado. Tenho aqui dentro como que faz o bolo de caneca deles, ó. E tenho a vermelhinha. Que é muito bonito também. Daí, essas são as canecas personalizadas que eu tenho. Daí tem também umas que eu compro em supermercado que eu acho bonitinha. Que é essa daqui, escrito KUF. Ela é preta e roxinha. Tá escrito KUF, 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 KUF. KUF time, ó. Hora do café. Tenho essa daqui. Que foi minha primeira caneca da coleção. Que já até quebrou a alcinha, tadinha. Foi a primeira caneca que eu ganhei. De margaridas. E tenho essa. Que já tá bem velhinha, bem velhinha. Que é de plástico. Que é da Royal. Quando começou o negócio de bolo, de caneca, se eu não me engano. Essa daqui era da Royal. Foi a primeira que começou com isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo bem pequenininho. Não esqueçam de dar joinha. De deixar seu comentário aqui. Dizer também se você gosta de caneca. Se você coleciona as canecas. E quantas que você tem. Porque eu acho que caneca todo mundo gosta de ter uma em casa. Ainda mais personalizada. Assim, do seu gosto. Com o filme que você mais gosta. Com sua foto. A Angela tem caneca com as fotos dos filhos. É isso. Deixe seu comentário. Seu joinha. Favorito. Se inscreva no nosso canal. E até a próxima. E até a próxima.